Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar algumas coisas, alguns truques da maquiagem que as coreanas usam pra ficar ainda mais bonitas. Eu particularmente adoro o estilo de make delas, eu acho um estilo bem suave, mas que ao mesmo tempo fica muito boneca, fica perfeito pra tirar foto e pra sair também. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem eu vou trazer a parte 2, então deixa aí o seu like pra eu saber, tá bom? É muito importante que vocês compartilhem, deixem o like, comentem, tá? Porque eu sempre tô vendo os comentários de vocês e eu posso trazer inspirações aí de vídeos se baseando, né, com as coisas que vocês me pedem, tá bom? Então é isso, gente, espero muito que vocês gostem e vamos começar, vem! Com certeza usar máscaras faciais faz parte da rotina das coreanas pra deixá-las com a pele mais bonita, então eu também vou fazer isso, vou usar essa máscara facial da Ruby Rose que eu tenho, tem vários tipos, eu adoro porque a aplicação dela é super fácil, você coloca e a pele fica linda. E aí vamos partir para os truques da make coreana. Elas gostam geralmente de usar lápis na sobrancelha, eu costumo aplicar com sombra, elas gostam de aplicar com lápis, então eu tô fazendo um contorno bem discreto, nada muito forte, tá? Então eu peguei esse lápis aí universal. E nos olhos, elas gostam de usar uma make mais clarinha, então eu peguei essa paletinha que tem essa corzinha que na verdade dá pra ser um tom meio pêssego, só que ficou um pouco amarronzado. E no meio eu peguei um douradinho bem no centro do olhar, porque elas gostam de ter essa tendência no olhar mais rosada, mais pêssego e também com toque de brilho. Vocês podem reparar na make coreana que elas fazem desse jeito. E nos cílios inferiores eu vou aplicar, tá? Pra dar essa alongada no olhar, que fica lindo, elas também fazem isso, então a mesma sombra que eu utilizei na pálpebra eu vou usar embaixo. E outro truque que elas usam é pegar uma sombrinha mais escura e aplicar bem rente aos cílios superiores pra dar uma profundidade no olhar. E pra completar, eu venho também com o mesmo lápis que eu usei na sobrancelha, elas gostam de aplicar um delineado marrom, então pra não ficar tão preto, né? Porque como eu disse desde o começo do vídeo, a make coreana é uma make mais suave. E nos lápis eu vou aplicar gloss na cor pêssego, esse da Bruna Tavares, o nome é Peach, que é pêssego em inglês. E a super tendência na make coreana em 2020 é aplicar gloss no tom de pêssego, vocês podem reparar. E por sinal combina com os olhos, né? Com a sombra que eu passei nos olhos. Então tem toda essa combinação naturalzinha, mas que fica super linda. Vou fazer um pouco de contorno também, porque não pode faltar. Eu adoro o contorninho aí e, gente, o ilegal do gloss é que dá um efeito de bocão. Minha boca ficou maior ainda com esse gloss. O blush, geralmente rosinho ouro tom de pêssego. Elas gostam também de aplicar, porque dá esse efeito bocão. Apliquei um pouco de iluminador. E outra coisa que elas fazem, outro truque, é pegar um batom vermelho e aplicar bem no centro dos lábios, tá? Depois que você aplicou o gloss. Aí fica o efeito de boquinha bem coreana e bem vermelhinha assim no centro. E olha só o resultado aqui. Fofo que ficou. Eu amei. No cabelo, eu vou pegar aí e vou tentar colorir a minha franja com rosa, que eu acho que fica ainda mais bonequinha esse estilo. E pronto, gente. Olha só que make linda usando esses truques das coreanas. Fala sério, se não fica ainda mais bonito. Eu amei o resultado como ficou em mim. Achei que ficou bem bonequinha, bem natural. Eu amei real. Comentem aqui se vocês gostaram. E se vocês vão reproduzir, aguardo vocês lá no meu Instagram, arroba miaalmendra. E aí, gente? Gostaram do vídeo? Espero que sim. Vejo vocês no próximo. Não se esqueça que lá no meu Instagram, arroba miaalmendra, você também pode me achar. Eu só tenho Instagram. Cuidado com os fakes, viu, gente? Arroba miaalmendra, o meu Instagram. O meu Instagram oficial. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.